Mais uma curiosidade do canal Faça Você Mesmo Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre os tipos de xenon Essas daqui são as lâmpadas de xenon Temos aqui três modelos diferentes Na verdade quatro Tem mais um aqui O que acontece? Deixa eu dar o foco, pronto A lâmpada de xenon em si, que é esse bulbo aqui Ela é a mesma Tanto dessa Quanto dessa Vocês podem ver É a mesma lâmpada Como nessa daqui Vocês podem ver Ela é a mesma lâmpada Essa aqui tem essa carcaça Eu vou explicar porque Tem essa outra aqui Vocês podem ver que a lâmpada É a mesma coisa O que diferencia de uma pra outra É essa base aqui De acordo com o modelo de carro Principalmente aqueles carros que tem Uma lâmpada pra luz baixa Uma lâmpada pra luz alta Eles usam esse tipo de lâmpada aqui Esse outro aqui E o que difere de uma pra outra É a base Vocês podem ver Que essas duas aqui Tem as bases diferentes Essa daqui É uma modelo H7 Usa no Corsa No Palio Essa daqui É uma 9006 Essa base aqui É da 9006 Ela usa no Honda Civic No Golf Em outros carros Enfim Que eu não lembro agora De cabeça A lâmpada É a mesma O que diferencia É a base Então quando você for Comprar uma lâmpada De Xenon Pro seu carro Você vai ter que saber Qual é o modelo Por causa dessa base aqui E escolher a cor 6.000 8.000 10.000 Quanto maior o número Mais azul Quanto menor o número Mais branca Aí agora a gente tem As lâmpadas Que são essas duas aqui Dos tipos de carros Que É uma lâmpada Só para fazer O farol De luz alta E de luz baixa Essa daqui É o modelo H4 Vocês podem ver aqui Modelo H4 Essa daqui A gente chama De H4-2 Por que 2? Porque ela tem Além da lâmpada De Xenon Ela tem essa outra Lâmpada Halogênia Aqui Vai uma do lado Da outra Na hora de instalar Ela lá Quando você tira A lâmpada original A lâmpada original É igual A essa conexão Aqui Basta desconectar A tomada Que entra na lâmpada Original E conectar aqui Está feita a ligação Do comando Da luz alta E baixa E aqui depois Você liga No reator Existe ainda Essa mesma lâmpada Aqui H4 Sem Essa lâmpada Somente Com a Xenon Aí você só vai ter Luz baixa Não vai ter Luz alta Se você selecionar Luz alta Seu farol vai apagar Então o pessoal Usa muito esse aqui Porque É Xenon Na luz baixa E Lâmpada normal Daquela amarela No farol alto Essa é a H4 2 E Para quem quiser Xenon No farol alto E no farol baixo Aí já entra Esse outro tipo De Aqui A lâmpada Repetindo É a mesma Para todos eles O que muda Nessa daqui Ela tem essa carcaça Bonita Aqui Que vocês estão vendo Essa parte de trás Aqui É um motor Um motor Que movimenta Essa lâmpada Aqui Para lá E para cá Ela anda Para trás E para frente Para que isso? Quando isso aqui Está instalado No farol do carro Essa capa Que ela tem Aqui por baixo Ela só deixa A luz emitida Pela lâmpada E para cima Aí o que acontece Ela parte Na parte De cima Do globo Do farol E o farol Reflete a luz Para baixo Fazendo assim O facho De luz baixa Quando você Seleciona O facho De luz alta Ela recebe Um sinal Nesse fio Aqui Está vendo Nesse fio E aciona o motor O que o motor faz? O motor puxa Essa lâmpada Para trás Aí ele deixa A luz passar Por essa janelinha Que tem aqui embaixo Está vendo? Essa janela aqui Aí a luz sai Por aqui Aí o que acontece? Além da luz Que vai para cima Sai a luz Por baixo Bate na parte De baixo Do globo Do farol E o farol Manda a luz Para cima Fazendo assim O facho De luz alta Esse tipo De xenon Aqui Ele é bem Mais complexo De instalar Porque Você além De ter o reator Você tem Esse chicote Aqui Que vem Com o módulo De comando Você tem Um fusível Você tem Um fio negativo Você tem Um fio de sinal Que vai para as lâmpadas E você tem O soquete De comando Aí precisa Ser uma instalação Mais trabalhosa Porque você tem Que ligar Um fio positivo Na bateria Um fio negativo Passar esse chicote Todinha aqui De um lado Para o outro Do farol Do carro Por dentro Do para-choque É uma instalação Mais complexa Que eu não recomendo Para quem não tem Muita noção Não Os outros kits De xenon São bem fáceis De instalar É tudo Plug and play Então Essa Essas São as diferenças Entre As lâmpadas Todas elas Tem esse tipo De conexão Aqui Todas elas São iguais Esse tipo De conexão Que você liga No reator Está vendo Vai ligada No reator Aqui Aqui assim Se liga no reator Pronto O reator Aqui vai ter Uma entrada De positivo E negativo E a lâmpada É ligada Aqui assim Simplesmente Assim Todas elas Você pode ver Que tem Esse tipo De lâmpada Aqui Conexão Para a luz Do xenon Essa daqui Vai ter a tomada Do comando alto E baixo Que vai fazer Acender também Aqui A luz Amarela Todas elas São iguais As outras Simples Também Só tem A conexão Para ligar O xenon A outra Aqui vai ligada No reator E funciona Dessa maneira Conexão Positiva E negativa Do reator E a conexão Das lâmpadas Aqui Simples Assim Entendeu Essas São as diferenças Entre as lâmpadas Esse cara Aqui É o reator Sem ele Nenhuma Dessas lâmpadas Aqui Nenhuma Dessas lâmpadas Funciona Você tem que ter Esse cara Aqui Ele É o mesmo Para qualquer Um Seja Essa 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 daqui É o mesmo Reator Acende Qualquer Uma Dessas lâmpadas E Na parte De reator Existem Dois tipos De reatores Esse daqui Que é o reator Comum Ele é um pouco Maior Né E existe Esse outro Aqui Que o pessoal Chama de Reator slim Ele é Menor Mais fino Entendeu Reator slim Mas em compensação Ele vem com Esse outro Pedaço Aqui Que tem Esse outro Módulo Aqui Então Tá vendo E tem A conexão Para ligar Na lâmpada E a entrada Positiva E negativa Então Na minha Opinião Eu ainda Prefiro Esse aqui Por ser Uma peça Só Ele é Mais fácil De instalar Porque Quando a gente Vai instalar No carro Geralmente Tem muito Espaço E você Com uma peça Só Fica mais fácil De reposicionar Esse aqui Com duas peças Você tem Que prender Essa Prender Essa Às vezes Você acaba Tendo que Prender Assim Uma Amarrada No outro Com aquela Abraçadeira Acaba Ocupando O mesmo Espaço Físico Do outro Aqui Entendeu Então Eu particularmente Eu gosto mais Desse aqui Por ele ser Mais robusto Na minha opinião Parece ser Mais resistente Esse daqui Inclusive Tá com defeito Né Desse daqui Eu nunca peguei Com defeito Não Então É isso aí Eu fiz esse vídeo Só pra mostrar Pra vocês Essa curiosidade As lâmpadas De Xenon Repetindo São todas Iguais Quero dizer As lâmpadas Propriamente Ditas Entendeu O que vai mudar São as bases De cada uma Delas Aqui Que você vai ter Que escolher De acordo Com o modelo Do seu carro É isso aí Quem gostou Dá um joinha Aqui embaixo Qualquer dúvida Podem fazer Perguntas Deixem sua pergunta Aqui embaixo Que eu respondo Muito brevemente Até a próxima Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.